Oi amores de mami e hoje mais um vídeo de recebidos e antes de continuar assistindo esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu joinha e ativar a sinetinha bom vamos começar aqui com mais um recebidos que eu adoro receber recebidos e eu fico esperando para abrir e postar para vocês a Natura ela estava na Beauty Fair e eu recebi em casa essa palhetinha acho que é uma palhetinha, deixa eu ver gente, Natura é uma marca que me remete a minha vovó eu usei muito Natura Cronos na época que a minha vovó desde a época que a minha vovó era uma revendedora Natura até os dias de hoje Natura, já passei por todas as fases de Natura Natura 20, Natura 30, Natura 40, Natura 50 espero chegar na Natura 70 olha que batons lindos Swats adoro ai que eu mais gosto de ter variedade é batom embora eu nunca varie tanto mas o que eu mais gosto de ter variedade é batom Natura São Paulo Fashion Week obrigado Natura recebi da Nars da Nars eu recebi vamos ver o que é é um primer eu acho que eu já recebi esse primer antes e ele é o que eu estou usando ele é maravilhoso faz uma camada de massa corrida assim ó maravilhosa além da maquiagem durar o dia todo ele cobre todas as imperfeições os poros dilatados muito bom esse produtinho de Nars obrigado Nars eu acho que eu já tinha recebido esse produto mês retrasado mas nossa sempre é bem vindo adoro esse mês gente foi o mês de muitas comidas muitas comidas eu preciso mostrar pra vocês eu recebi aqui ó isso aqui estava na casa de mamãe ontem e ela queria comer na verdade mas eu falei não mamãe eu preciso agradecer come o da Fabi e o da Nina que é da dona estrudeira humm deve ser strudel eu amo strudel não sei se vocês já assistiram aqui no canal quando veio uma umas meninas que é uma brasileira e a outra é alemã elas fizeram strudel aqui em casa cara Marisa grande carinho da dona estrudeira estrude de maçã e canela ai meu Deus do céu somos uma loja de bolo sem lactose estrude e focácia ai meu Deus que maravilhoso deixa eu mostrar pra vocês que maravilhoso olha só nossa pra mim e pro Papi isso aqui vai ser humm o suficiente olha o que eu ganhei da Balduco gente só vou mostrar a embalagem porque eu e o Papi comemos tudo tudo, 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 tudo pão de mel da Balduco maravilhoso então eu guardei aqui as embalagens pra agradecer pra Balduco obrigado Balduco ele estava maravilhoso e ai toda hora eu e o Papi vim aqui olhar pra ver se não tinha mais nenhum perdido comemos tudo comemos todos os pães de mel nós da Balduco valorizamos as datas comemorativas no entanto acreditamos que não é preciso esperar uma data pré-definida para valorizar as pessoas que amamos tá vendo? por isso que eu comi tudo nem esperei data comemorativa e nem esperei pra abrir aqui junto de vocês e aqui ó é um é um de porrolhas um porta-retrato eu e o Papi com um negócio de porrolhas e eu comi tudo nós dois comemos tudo maravilhoso e falando de comida ainda também recebi da Cacau Show muitos chocolates muitos chocolates que estão vazios 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 porque eu e o Papi olha este mês foi o mês da engorda eu e o Papi comemos tudo 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 maravilhoso esse chocolatinho aqui de La Creme La Creme de Cacau Show comemos tudo todos os comemos nós só não comemos o Strudel porque chegou ontem à noite na casa de Mami porque se tivesse chegado há um tempo atrás só ia ter a embalagem recebi de Whiskas Whiskas porque não sabe a gente tem uma gatinha a Marie postei ela no stories esses dias pra vocês verem como ela está e ela não se dá com os nossos cachorrinhos eu ó bem pega a Marie pra mostrar aqui ó eu ganhei de Whiskas e eu dei pra ela ontem anteontem uma embalagem dessa ela amou ela amou essa embalagem de Whiskas esse produtinho de Whiskas a ração ela come um pouquinho daqui a pouco ela come um outro pouquinho mas esta embalagem aqui ó de Whiskas ela devorou no minuto o papo falou que vai dar misturado mas tardinha depois eu vou ler as instruções eu nunca tive gato gente gato é uma novidade pra mim e pro papo e a gente está estranhando mas ela já está toda amigável ela gosta do papo mais do que de mim talvez porque ela é fêmea e porque o papo é mais carinhoso com ela lá 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 vou mostrar a Marie mostra a Marie papo será que ela fica no meu colo vamos ver olha a Marie aqui gente olha olha Marie hoje ela pode entrar dentro de casa porque os cachorrinhos estão na pet né Marie olha Marie olha pra mim olha pra lá ó ó Marie curtadinha ela quer entrar aqui em casa mas a gente não pode por quê? por quê? porque o Snow não deixa porque o Snow não deixa Jequiti Jequiti sempre me manda é mais um perfume uma colônia Royal Madeira Royal Madeira Jequiti 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 que mais temos aqui? mais um Natura mais um Natura gente eu não consigo fazer recebidos todos os meses porque eu não recebo tantos recebidos assim então eu espero juntar pra ter uma quantidade esse daqui é o é o novo concentrado revitalizante que eu já usei ó tá gasto aqui já usei e eu queria mostrar aqui pra vocês e ele é sequinho olha gente tô usando bastante e adorando mais um produto da linha Cronos de Natura que eu adoro muito obrigado Natura esse aqui tá aberto que é o poderoso carvão de Novex eu já fiz um videozinho dele já fiz uma resenha dele e ele é pra poluição ele é um antipoluição e um purificante e hidratação profunda muito bom adorei esse produto aqui da Novex este mês Lancome ai Lancome vamos ver hum é um peeling deixa eu ver se é isso mesmo adoro os produtos da Lancome pra quem não sabe meu perfuminho queridinho do momento La Vie et Belle de Lancome é um peeling noturno progressivo mara gente cada noite eu uso um produto eu vou alternando os produtos eu nem sei se é assim que é o certo mas eu fico ansiosa pra experimentar então eu eu começo a usar todos os que eu ganho e vou testando e 28 28 noites para uma pele nova então significa que eu vou ter que usar 28 noites consecutivas pra ver o resultado hum 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 ele promete revolucionar os efeitos do tempo vamos experimentar Renew Avon também sempre uma parceira aqui do canal sempre uma parceira aqui do canal é um Renew Smart Repair da Avon Renew Smart Repair da Avon Catarine Rios Catarine Rios é uma marca de makes e eu recebi um 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 batom líquido mate um batom líquido mate hum que embalagem bonita da cor nude hum experimentarei também estou adorando experimentar as coisas experimentar produtos experimentar tudo esse daqui é da Vult recebi da Vult recebi da Vult uns produtinhos aqui será que veio a base líquida a canina resenhou esses dias acho que é essa daqui ó base fluida toque aveludado disfarce ótico de cor putz tomara que veio da minha cor cor 4 hum acho que eu uso 2 e várias coisinhas aqui ó isso é um corretivo HD esse aqui era o batom que eles estavam falando lá na feira que é ultra brilhante efeito ultra brilhante muito bom muito bom gente eu não uso todos os produtos que eu ganho é óbvio que eu não tenho como usar todos os produtos que eu ganho e eu eu vou dando assim para os amigos as pessoas e os que eu preciso Carsten Carsten gente as toalhas da Carsten são maravilhosas maravilhosas eu ganhei já uma vez e ó hum brancas toalhas brancas que são sempre bem-vindas não é toalhas da Carsten vieram duas toalhas e dois ursinhos da Carsten obrigado Carsten Carsten sempre parceira aqui do canal também adoro Carsten gente eu adoro receber adoro porque é como se você ganhar é como não é um presente é um presente que todas as marcas mandam para a gente e eu fico muito feliz de receber um presente das marcas muito feliz cada vez que aumenta uma marca mais uma marca aqui no no canal esse daqui é um perfume da Jequiti da Adriane Galisteu deixa eu ver é da marca nova que chega diferente é uma honra tem as marcas que mandam todo mês tem as marcas que vai que vão entrando aqui no canal e eu fico muito feliz muito feliz que será que será é um perfume da Adriane Galisteu é um perfume novo ou é que eu já tinha chama Forever de Adriane Galisteu mais um perfume aqui para a coleção de perfumes e acabou gente esses fóruns recebidos desse mês eu queria agradecer a todas as marcas que estão sempre presentes aqui no canal muito obrigado pelo carinho e obrigado para você que assistiu até aqui não esqueça de deixar o seu joinha antes de sair porque ajuda muita gente obrigado até os próximos vídeos tchau